Oi, tudo bem? Eu sou a Juliana Velar e eu vim aqui hoje para conversar com você sobre dificuldades ou distúrbios de aprendizagem, compreender um pouco essa diferença e como intervir em casos em que a gente encontre crianças na nossa sala de aula com alguma dificuldade específica de aprendizagem. Só que antes da gente entrar um pouco mais a fundo no assunto, eu quero falar um pouco sobre a palavra dificuldade. Falar sobre a palavra dificuldade é de extrema importância, por quê? Quem de nós não tem nenhuma dificuldade? Todos temos alguma dificuldade e por isso é importante que a gente compreenda essa diferença entre dificuldade de aprendizagem e dificuldade específica de aprendizagem. Por quê? A dificuldade de aprendizagem é aquela que é comum a todos nós. A dificuldade específica de aprendizagem, que é aquela que alguns autores irão chamar de transtornos de aprendizagem ou distúrbios de aprendizagem são aquelas questões em que o comprometimento da criança tem a ver, ou do adulto, tem a ver com algo de ordem orgânica, biológica. Enquanto que as dificuldades de aprendizagem comuns, elas têm a ver com o nosso dia a dia mesmo, com dificuldades que a gente vai encontrar ao longo do percurso. E aí falando um pouco agora sobre o fracasso escolar na aprendizagem da linguagem oral, leitura e escrita, é muito importante que o professor esteja atento aos sinais que esses alunos irão nos revelar. E eu quero contar um pouco para vocês também de como é importante o professor valorizar aquela ficha chamada de ficha de anamnese. Ela é importantíssima, porque é ali que a gente percebe como essa criança foi gerada, em que ambiente ela vive, quem são os responsáveis por essa criança. É de extrema importância que a gente tenha acesso a essa ficha para poder acompanhar de forma mais aproximada o desenvolvimento da nossa criança. E vamos lá então. Digamos que você está lá na sua sala de aula e se deparou com alguma criança que está com uma dificuldade enorme de aprender a ler e escrever. O primeiro passo é a gente se perguntar, como será que esse meu aluno, ele se enxerga nesse processo? Quem é ele na sala de aula? Como ele se vê nesse ambiente? Uma outra pergunta muito importante é a que o próprio professor deve fazer para si, que é a seguinte, quem é o meu aluno? Isso é muito importante, esse reconhecimento. E aí, depois desses passos, a gente para e questiona, meu aluno ainda não sabe ler. E agora, o que eu tenho que fazer? Existem três passos muito importantes que a gente deve tomar nesse processo. Eu chamo de três Is. O primeiro é investigar. A gente precisa investigar o que está acontecendo com o nosso aluno. Por que ele não está aprendendo da forma como a gente planejou? O segundo passo é identificar o que está acontecendo. A partir do momento que eu investigo, eu consigo identificar o que está acontecendo com a minha criança. E aí eu vou para o terceiro e último passo, que é intervir. Encontrar maneiras de auxiliar essa criança que está apresentando alguma dificuldade nesse processo de aprendizagem. Uma outra questão muito importante que a gente precisa entender são as habilidades que são afetadas no processo de aquisição de linguagem. Quais são as causas? É algum problema ligado à decodificação da palavra? É a compreensão do significado da palavra? São as relações estabelecidas entre as palavras? É muito importante que a gente identifique essas causas. Por quê? Se a minha criança tem uma dificuldade de aprendizagem apenas, o que pode estar levando a minha criança a essa dificuldade pode ser o ambiente em que ela vive, ou algum problema familiar, algum problema de ordem alimentar, ou algum outro problema emocional. Agora, se a minha criança tem uma dificuldade específica de aprendizagem, que a gente também pode chamar de distúrbio de aprendizagem, como eu falei anteriormente, ou transtorno de aprendizagem, nós vamos precisar fazer uma investigação mais aprofundada para identificar quais recursos nós poderemos usar para que essa criança aprenda de forma satisfatória. Um outro ponto também importante, que a gente deve estar bem atento, é no estabelecimento dessas diferenciações. Que diferenciações? Entre dificuldades de aprendizagem e dificuldades de aprendizagem específica. Como eu falei anteriormente, digamos que a minha criança, ela apresente algum erro de escrita e de leitura. Então, eu tenho que identificar. Será que esse processo de dificuldade que ela está apresentando tem a ver com o próprio processo de leitura e escrita, que não é fácil realmente para ninguém? Ou será que esse problema que ela está apresentando na dificuldade de escrita e leitura tem a ver com alguma dificuldade específica? Porque se tiver a ver com alguma dificuldade específica, pode ser que a nossa criança esteja ali passando por um problema de dislexia, desgrafia, desortografia. Pode ser que a minha criança, ela tenha um TDAH. Só que a gente precisa lembrar de algo muito importante. Professor não dá diagnóstico. Nós não somos profissionais da área da saúde. Então, é muito importante que nós, professores, tenhamos essa consciência de que a gente não pode diagnosticar a nossa criança. Então, o que a gente faz quando está diante de uma criança que já percebemos que apresenta uma dificuldade específica de aprendizagem? A gente precisa da parceria com a direção da escola, da parceria com a família dessa criança. É muito importante que nós, professores, façamos um relatório descritivo dessa criança colocando como é o comportamento dela, o que está acontecendo com essa criança na rotina escolar. E aí, a partir desse relatório, fica mais fácil do pai, do responsável, levar ao profissional da saúde. E aí, sim, pelo texto produzido pelo professor, é que o profissional da saúde poderá, ainda não é uma certeza, mas ele poderá identificar que a nossa criança apresenta ali alguma dificuldade específica de aprendizagem. Mas, enquanto tudo isso está acontecendo, nós, professores, não podemos ficar de braços cruzados enquanto aquela criança não está participando daquele processo de aprendizagem junto com a turma. Porque, se a gente se colocar no lugar da criança, realmente deve ser muito difícil ver os colegas aprendendo e ela ali com uma dificuldade extrema para aprender algo que parece, aos olhos dessa criança, simples de se aprender. Então, é muito importante que a gente se coloque no lugar da nossa criança, coloque essa criança sempre sentada perto da gente, pense em recursos, em maneiras, em algo muito lúdico para, justamente, facilitar a aprendizagem desse nosso aluno que já apresenta ali, diante dos nossos olhos, alguma dificuldade específica de aprendizagem. As dificuldades, elas podem ser de ordem cognitiva, emocional, cultural, social, dentre outras. E, uma vez que a gente identifique qual é a dificuldade do nosso aluno e entenda que ela está ligada a um distúrbio de aprendizagem, é muito importante que estejamos preparados para receber, para acolher a nossa criança. Então, vamos lá. O indivíduo com distúrbio de aprendizagem, será que ele é incapaz de aprender? O que você acha? Será que você acha que o seu aluno, o seu indivíduo que está ali com uma dificuldade de aprendizagem, será que ele não vai aprender? Resposta correta, é isso aí. É claro que ele vai aprender. Só que o tempo de aprendizagem desse indivíduo é diferente daquele que não apresenta nenhuma dificuldade de aprendizagem. Por isso, a gente precisa estar preparado, porque, muitas vezes, enquanto professores, a gente se cobra e fica esperando que aquele aluno corresponda às nossas expectativas no mesmo momento em que os outros estão correspondendo. Mas, se essa criança tem uma dificuldade específica, o tempo dela será bem diferente. Então, agora eu vou dar para vocês algumas dicas de quais dificuldades de aprendizagem nós temos para estudar no decorrer deste ano de 2020. Existe um transtorno chamado dislexia. É um transtorno que está ligado à leitura. Envolve a inabilidade na identificação e reconhecimento das palavras de codificação e da ortografia. Nós temos também o transtorno de escrita. É a desgrafia. É aquela famosa letra feia. E aí, o que o professor precisa fazer, então, com a criança que está ali num processo, apresentando uma dificuldade de aprendizagem que a gente já identificou que é uma desgrafia? A gente precisa estimular essa criança a escrever e valorizar a produção escrita. A gente não pode olhar com um olhar negativo. A gente precisa dar um olhar positivo para essa escrita da criança, uma vez que ela tem a desgrafia. Nós temos um outro transtorno também de escrita que é chamado de desortografia. O que acontece com a desortografia? É um conjunto de erros de escrita que afetam a palavra, o traçado, as letras. E o que acontece com a desortografia é que a criança também vai acabar escrevendo errado. E aí, qual é o papel do professor quando ele está diante de uma criança desortográfica? Mais uma vez, a gente não pode desvalorizar o processo de escrita da criança. A gente precisa, é claro, identificar o erro, mostrar à criança onde está errado e pedir para que ela refaça de maneira a apresentar a forma correta da palavra. Sempre com incentivos positivos, mostrando a essa criança a importância de escrever corretamente. Nós temos também uma outra dificuldade de aprendizagem que está ligada à área da matemática, que é chamada de descalculia. Nesse caso, os alunos apresentam problemas para lidar com os números. E aí, o que a gente faz, então, com a nossa criança que está apresentando a descalculia? Se ela tem problema para quantificar, para fazer as contas, nós vamos precisar sempre entregar a essa criança materiais palpáveis para que ela possa quantificar, para que ela tenha essa noção de quantidade a partir daquilo que ela está tocando, que ela está vendo. Um outro transtorno também, que é bastante estudado por todos nós, é o TDAH. No TDAH, o nosso aluno, ele demonstra uma dificuldade de ficar parado, de manter a atenção. E uma dica muito importante para os nossos alunos, que a gente já percebeu, né, que ele apresenta ali o TDAH, é muito importante que as tarefas para essas crianças, elas sejam tarefas lúdicas, mas também é de extrema importância para essas crianças que o período de realização da tarefa não seja igual ao das demais crianças, que a gente desmembre a tarefa para que não fique cansativo, uma vez que a nossa criança com TDAH, ela não tem o mesmo tempo de concentração de uma criança que não apresenta nenhuma dificuldade específica de aprendizagem. E a dica é que quanto mais rápido nós identificarmos na nossa criança a presença de um distúrbio de aprendizagem, melhor será para a aprendizagem dessa criança. Então, mais uma vez, é muito importante a nossa observação diária no desempenho de cada uma das nossas crianças, porque é a partir dessa observação que nós vamos identificar se essa criança apresenta um transtorno de aprendizagem e quais ações nós vamos precisar realizar para que ela se desenvolva e se sinta muito feliz no ambiente escolar. Crianças com dislexia. As crianças que apresentam a dislexia, as letras para essas crianças, elas não ficam fixas como a criança que não tem a dislexia. A criança tem a impressão de que as letras são como formigas num texto. Então, as letras ficam passeando. E, por isso, a criança tem uma dificuldade de se concentrar naquele texto. Porque, como ela não consegue decodificar a palavra, ela acaba ficando muito estressada com aquela situação. Então, uma dica que eu dou para você é que, na produção textual, os textos não fiquem sempre arrumadinhos naquele formato justificado. É muito importante que as linhas tenham tamanhos diferentes, porque isso vai ajudar a criança a se concentrar na leitura. Uma outra dica interessantíssima é usar também o alfabeto móvel. E isso vai ajudar a criança na construção das palavras ou de pequenas frases. Tem uma outra dica interessantíssima e fácil de fazer e bem baratinha, que é usar a reguinha mágica, que você faz com um pedaço de cartolina cortando em retângulo e corta o centro também da cartolina de forma que a criança coloque sobre o texto e veja exatamente a linha que ela precisa ler. Isso vai ajudar a nossa criança com dislexia a se concentrar na leitura do texto. Uma ajuda que nós, professores, precisamos dar para essa criança disléxica também é fazer a leitura do texto. E não devemos, em hipótese nenhuma, pedir para a criança ler o texto em voz alta. Leitura de texto em voz alta para a criança com dislexia, isso só pode acontecer se ela mesma pedir ao professor para fazer a leitura. Temos que dar tempo ao tempo, motivar, dar reforço positivo constantemente para a nossa criança disléxica. Para a criança com disgrafia, é muito importante que a gente perceba o processo dessa criança de escrita, faça essa criança escrever sem tornar aquele momento cansativo e corrija sempre que necessário, dando reforço positivo cada vez que ela conseguir apresentar uma letra legível. Para a disortografia, foi como eu falei anteriormente, a gente precisa corrigir o erro imediatamente de forma amorosa, nunca de forma ríspida. E aí a gente corrige o erro, pede para a criança refazer e dar o reforço positivo, porque realmente os amigos já fizeram a tarefa e ela está ali sentada próxima ao professor, tentando refazer a fim de conseguir o êxito que o restante da turma já conseguiu. Já para a nossa criança com descalculia, nós podemos usar tampinhas de garrafa, podemos usar os materiais concretos, podemos usar os blocos, os dourados, o material dourado, para facilitar a essa nossa criança quantificar e nós devemos também ajudar a nossa criança que está com descalculia a compreender a importância da matemática no nosso dia a dia. Na verdade, eu acredito que toda vez que a gente compreende a importância daquela informação para o nosso dia a dia, isso ganha mais força e é muito importante esse reforço positivo para todas as crianças que apresentem uma dificuldade específica de aprendizagem. Para o nosso aluno com TDAH, como ele é bem agitado, e eu já havia dito anteriormente, a gente precisa que as tarefas elas sejam desmembradas. A gente precisa que essa criança fique sentada próximo ao professor. É muito importante ter um trabalho individualizado com a nossa criança TDAH. Tem uma dica também bem interessante que é criar um plano de estudo com a criança e a família e as datas que essa criança precisará entregar às tarefas. Porque se a gente faz dessa forma, a probabilidade dessa criança acompanhar o ritmo já previsto para as crianças que não apresentam nenhuma dificuldade específica de aprendizagem, ela é bem maior, uma vez que essa criança tem uma agenda para cumprir as tarefas e muitas tarefas ela vai precisar realizar também com o apoio da família. Exercícios de discriminação de ruído, exercícios de memorização, exercícios que trabalhem o ritmo, os tons, as melodias são extremamente importantes para nós realizarmos nas turmas em que tenhamos crianças com dificuldades específicas de aprendizagem. Um outro exercício também muito importante é o exercício de acuidade visual, trabalhar com reconhecimento de formas geométricas, trabalhar o joguinho dos sete erros, trabalhar com as cores, trabalhar com perfume, trabalhar com a respiração. O exercício de respiração diário na sala de aula é importante não só para as crianças que apresentam dificuldade específica de aprendizagem, é importante para todos nós, porque fazer a respiração consciente nos traz para o momento presente, nos faz saber exatamente onde estamos e o que estamos fazendo. então essa é uma dica que vale para todos nós diariamente fazermos o exercício da respiração consciente. Executar técnicas de relaxamento isso vai ajudar bastante a acalmar a turma e se a gente parar para refletir essas dicas que nós estamos dando aqui elas não são dicas válidas apenas para as crianças com transtorno de aprendizagem. Aquelas crianças que não apresentam nenhuma dificuldade específica também vão gostar de participar de tudo isso, não é verdade? Exercícios de fixação também são de grande importância, tá bom? Então a gente precisa sempre pensar em tarefas extras para essas crianças que apresentam uma dificuldade específica por conta do reforço. Reforçar é sempre muito importante para as nossas crianças, principalmente por conta do trabalho de memorização, uma vez que a gente precisa desenvolver essa habilidade. Exercícios de enriquecimento do léxico, do vocabulário da criança, nós também precisaremos praticar com muita frequência, porque se a criança ela apresenta alguma dificuldade específica para armazenar essa informação, quanto mais palavras eu povoar na cabeça dessa criança, melhor ela irá se desenvolver no seu processo de aprendizagem. Então essas são algumas dicas que nós do NAI temos a dar a vocês. Agradecemos por estar aqui e muito em breve estaremos de volta. Até mais! com America eu te agradeço Obrigado.